Olá, muito bom dia. Carlos Roberto Massa Jr. é casado, tem 37 anos e tem três filhos. É formado em Marketing e Propaganda pela Faculdade Internacional de Curitiba. Tem dois mandatos de deputado estadual, dois de deputado federal. Também já assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná. Agora é candidato ao Governo do Estado. Dez minutos é o tempo da entrevista que começa a contar a partir de agora. Candidato Rottinho Jr., obrigado pela presença aqui à RIC TV. Bom dia. Eu que agradeço, Daniel. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Na sua propaganda, o senhor tem insistido muito com o discurso de fazer diferente, de ser o novo. O que é esse novo que o senhor tanto leva na propaganda? Queria que explicasse aqui ao telespectador da TV Record. Veja, Daniel, o novo não é na idade, o novo é na metodologia, é na maneira de se pensar política, de se fazer política. Esse modelo político tradicional que nós estamos vendo no Brasil nos últimos 30, 40 anos, ele faliu. As pessoas não confiam mais, as pessoas não acreditam mais. A minha geração tem a obrigação de apresentar uma nova metodologia de trabalho, uma nova maneira de se fazer, de se pensar e de se fazer gestão pública. Você imagina que ao longo dos anos, Daniel, foram se criando cargos para atender amigo, cargos para atender o parente, cargos para atender presidente de partido, cargos para atender ex-vereador que perdeu a eleição. Então, isso vai inchando a máquina pública, que os impostos que nós pagamos hoje, a dona Maria paga, a pessoa que está em casa paga o seu imposto, já não banca mais essa máquina pública. Aí falta dinheiro para arrumar a viatura da polícia, falta dinheiro para você melhorar uma estrada, de fazer um investimento no hospital. Então, nós temos o quê? A minha proposta é diminuir em metade da secretaria, ficando com aquelas secretarias que são importantes para a vida das pessoas, que é saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e assim por diante. E todas aquelas demais secretarias que não têm importância para o dia a dia das pessoas, que foram criadas só para acomodar amigos, é acabar com essas secretarias. E vou acabar com as mordomias também, Daniel. Esse negócio de ter chacra para atender a família do governador, ilha para atender a família do governador, já tinha alugado, aposentadoria de governador, a pessoa fica lá, assume o cargo seis meses, se aposenta pelo resto da vida com 35 mil reais de salário até o final da vida. O paranaense não aguenta mais bancar isso. Alguém tem que dar o exemplo e acabar com essas mordomias e fazer esses cortes para que passe a cobrar, a sobrar dinheiro para aquilo que é importante para a vida das pessoas. Toda hora a gente mostra aqui na programação da TV Record a situação lamentável das delegacias de polícia do Paraná. Delegacias superlotadas, falta de vaga no sistema prisional. Como que o senhor pretende trabalhar a questão da superlotação das delegacias? Olha, existe um dinheiro do Ministério da Justiça de 120 milhões de reais que foi destinado ao Estado do Paraná há um ano e meio atrás, dois anos, que é para fazer mais 14 penitenciadas. Então nós vamos colocar em prática esse recurso com os projetos para que viabilize esses 14 presídios. Com isso vai desafogar as delegacias automaticamente e preparar as delegacias para atender a população. Hoje o investigador não pode ficar cuidando de preso, não é função dele, não é gente penitenciária. O investigador da Polícia Civil tem que estar trabalhando na rua, investigando crime, combatendo as quadrilhas e assim por diante. O senhor trabalha com a hipótese de privatizar o sistema penitenciário ou não? Eu trabalho com a hipótese de fazer uma parceria público-privada, sim. É o que o mundo está fazendo hoje. Se você for nos Estados Unidos, 50% dos presídios é parceria público-privada. Na Europa, boa parte dos presídios são parceria público-privada. Eu penso que o governo do Estado não pode ficar gastando energia para cuidar de presídio e não gastar energia para cuidar de educação, de melhoria das nossas escolas. Nós temos hoje, se existem empresas no mundo especializadas para fazer isso, nós vamos trazer, obviamente, de uma maneira gradativa, conforme isso for dando resultado, para poder implantar no Paraná. Esse modelo carcerário brasileiro é o modelo da época de Dom Pedro. Ele faz um cachotão, joga os presos lá dentro, mete um cadeado e joga comida. Primeiro que preso, o nosso projeto vai trabalhar, vai ter que se autossustentar. Nós vamos fazer um projeto de acessibilidade, os presos das penitenciárias, obviamente, daqueles de baixa peculiaridade, de perigosidade. Nós vamos trazer ele para fazer calçadas, fazer paver, para que a gente possa doar isso para os nossos municípios, para melhorar a parte urbanística da cidade, acessibilidade e assim por diante. E, claro, também que é importante a gente registrar, Daniel, nós vamos preparar as delegacias para atender o cidadão e, em especial, as mulheres. Hoje, o Paraná é o terceiro estado no ranking lamentável de violência contra a mulher. E a mulher, muitas vezes, não vai até a delegacia porque ela não vai se abrir com um homem que está lá, barbudo, para atender ela. Ela quer uma pessoa preparada, uma outra mulher, para ela poder se abrir, contar a história dela, contar o seu flagelo. Então, muitas das mulheres acabam não abrindo o seu coração, não indo na delegacia denunciar o seu agressor, justamente pelo constrangimento de não ter uma pessoa preparada para atendê-la. Se o senhor ganhar a eleição, no dia 1º de janeiro tem festa, no dia 2, começa a pressão dos servidores públicos por reajuste salarial. Como é que o senhor vai trabalhar a pressão, por exemplo, da APP Sindicato e de outras categorias, cobrando reajuste salarial e reposição inflacionária? Olha, de forma muito tranquila e muito diálogo, né? Eu acredito muito nessa maneira, nessa estratégia de negociação, que é o diálogo, é a maneira sincera, franca. Servidores públicos têm o direito, sim, de ter os seus reajustes, isso está na lei, obviamente, mas dentro de uma possibilidade financeira do Estado. Todos nós sabemos que o Estado viveu, o Brasil viveu uma crise financeira e o Estado tem uma limitação de repasse de recursos. Agora, o que eu defendo e que já falei com os presidentes de sindicatos do Estado do Paraná, de nós sentarmos e fazer um planejamento para os quatro anos. O que não dá, Deniã, é todo ano ter que sentar o servidor para, o governo para para ficar discutindo salário. Isso é ruim para o servidor, isso é ruim para o governo do Estado e é uma coisa só, quem toca o Estado é o servidor. Quem toca o governo é o servidor. Então, nós temos que nos juntar no sentido de sentar numa mesa, conversar, ah, quanto é que está a inflação para os próximos dois, três anos? A média, a previsão é X. Quanto é que vai ser a arrecadação do Estado? Ela vai aumentar X ou vai diminuir X? Tem que se colocar disso na mesa e dentro de uma questão racional, a gente discutir aquilo para repassar para o servidor. A gente conversou há pouco na Rádio Jovem Pão, um monte de perguntas chegou lá para saber quem é que o senhor vai votar para a presidência da República. O seu candidato é quem? Quem é a pessoa que o senhor acredita que está mais preparado a governar o país? Veja, Daniel, eu tive a alegria de ter o anúncio do apoio do Bolsonaro na nossa campanha, na nossa candidatura. Ele tem, aí no Paraná, está liderando disparadamente as pesquisas. Mas eu penso que como paranaense, o Paraná nunca foi protagonista nos últimos 30 anos no Brasil de ter um candidato a presidente. E o Álvaro Dias se dispôs a ser, vamos dizer assim, se representante do Paraná nessa discussão nacional. Como é uma eleição de dois turnos, no primeiro turno eu vou colaborar com o Álvaro Dias, fortalecendo a política nossa regional e até porque ele é uma pessoa preparada. E daí, no segundo turno, conforme for o que acontecer aqui, eu acredito que vai acabar dando aí Bolsonaro e possivelmente o candidato do PT. E, obviamente, eu vou apoiar o Bolsonaro. O fato da prisão do ex-governador Beto Richa ter ocorrido e o senhor ter sido secretário do Beto Richa, isso de alguma forma atrapalha a sua campanha? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Não atrapalha em nada porque eu fui secretário de uma pasta que não teve nenhum tipo de problema, muito pelo contrário. Fizemos 3.200 obras, entre obras e liberações de recursos para maquinário. Nenhuma investigada pelo Ministério Público, nenhuma investigada pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, daquilo que eu era responsável, nós não tivemos nenhum tipo de problema. E nós estamos tocando um projeto com o candidato a senador, que é o professor Oliovisto. Temos o Darcy Piana, que é o meu vice, que é um homem experimentado, presidente da Fê Comércio, que é o setor que gera 63% dos empregos do Paraná. Então, naquilo que eu tive a responsabilidade, nós cumprimos a missão de colaborar e ajudar com o Estado do Paraná. A questão da segurança pública, no que toca a polícia militar, qual é a sua proposta? Olha, primeiro, nós vamos criar um projeto, Daniel, que hoje, segurança pública no mundo inteiro, você faz de duas formas. Primeiro, presença física, presença do policial, bem armado, bem treinado, qualificado, bem remunerado, para que ele possa dar a sensação de segurança para o cidadão. Segundo a tecnologia, o que nós vamos implantar? Eu vou criar o Centro de Inteligência e Planejamento de Segurança Pública do Estado do Paraná, que hoje não existe, que vai ser a cidade da polícia. Nós vamos colocar polícia civil, polícia militar, bombeiros, polícia rodoviária militar, polícia rodoviária federal, guardas municipais, defesa civil, polícia federal e exército. Nós fazemos fronteira com dois países, 80% das armas do crime organizado entram pelo Paraná. Nós temos que ter uma política de fronteira forte com o Exército e Polícia Federal trabalhando junto com a gente. Então, nós vamos criar um Centro de Inteligência e Planejamento de Segurança, fortalecer a polícia militar, fazer o projeto Olho Vivo, que são centrais de monitoramentos regionais, projeto Muralha para fiscalizar as fronteiras do Paraná, e o projeto, que esse é um sucesso, vai ser um sucesso, escola segura. Eu vou trazer os policiais da reserva para ficar na porta de cada escola pública do nosso Estado, dando segurança para os pais, que vão ter tranquilidade de não ter malandro na porta de escola, dando segurança para os nossos jovens, para não serem aliciados por maus elementos na porta de escola, e para os professores que sofrem, muitas vezes, maus tratos de maus alunos. Candidato Ratinho Júnior, obrigado pela presença aqui à RIC TV. Eu que agradeço a você, Daniel, a RIC TV e a todos que nos assistem, e peço o seu voto. Dia 7 de outubro, nos ajude a mudar o Paraná, fazendo o Paraná referência para o Brasil. Muito bem, conversamos hoje com o candidato Ratinho Júnior, e amanhã fechamos a nossa rodada.